A CIDADE NO BRASIL Ao voltar pra casa depois da minha última aventura, eu não fazia ideia de que Lucky já iria começar a sua própria jornada. Após tanto tempo procurando, eu finalmente o encontrei. O LIVRO DAS ERAS. O LIVRO abria portais para mundos novos e incríveis, e podia até reescrever a história. Mas eu não era a única que o buscava. Eram os terríveis Los Gatitos, uma família problemática de criminosos fofinhos, liderada pelo pai, Jinx. Passa esse livro pra cá, guardião, ou vou arrancá-lo de você. A Los Gatitos avançou e eu me mantive firme, pronta pra lutar. Mas, parece que o livro já havia planejado outra coisa. Subitamente, Lucky decidiu se sacrificar pra me salvar. Meu irmãozinho. Lucky e Los Gatitos foram puxados para dentro dos mundos do livro. E o futuro do nosso próprio mundo agora estava em perigo. Lucky, se puder me ouvir, só você pode detê-los agora. Lucky, se puder me ouvir, só você pode detê-los. Demdem, depo-ki. Prao. Kivo, pat-ni-cience. Lucky, se puder me ouvir perguntinhas. O que é isso? Tchau, gente. Tchau, gente. Vamos! Tchau. 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 Tchau! Boa! Tchau! Não. O que é isso? O que é isso?